Agora o B é o Corpo de Bombeiro do bairro do Limoeiro. E você acha que é só o B? Não, o Cauê também olha a alegria dele. Ele tá muito alegre, muito desrasmado. Roupa de bombeiro, ai meu Deus, ó. Salve, salve meus amigos, como é que vocês estão? Tudo beleza, tudo bacana, tudo chopchura? Começando aqui mais um vídeo aqui no nosso canal, a família é nome, de mais um vlog e auto-stilo, hein? Começando em auto-stilo. Se por um acaso você perdeu o episódio passado, a gente tá num hotel muito bacana. Aqui em Gramado, saindo de Goiás, passando por Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, paramos em São Roque, depois paramos em Florianópolis. E agora finalmente chegamos em Gramado, nosso destino mais esperado, hein? Bom, quem tem acompanhado essa viagem aí, a gente tá num hotel muito bacana. Já ficamos aqui em Gramado uma vez de barraca, quando a gente tinha uma barraca de teto na caminhonete de 2019, nossa primeira aventura pelo Brasil afora, em que a gente falou, não, vamos viver na caminhonete um tempo com uma barraca de teto, a gente não pensava no motorhome ainda, não tinha noção de quanto valia o motorhome. Pra nós era extremamente caro, a gente não via possibilidade de um dia ter um motorhome, não era algo cogitado, mas a caminhonete com barraca era algo pensado, que eu tinha me inspirado no Travel and Share, na Mirella e no Rômulo, né? Que viajava o mundo numa barraca de teto, inicialmente, depois a camper, depois o motorhome, né? E a gente ficou aqui num camping super legal, acho que é o Campo Gramado, tem vários trailers que o pessoal mora lá, foi a primeira experiência, passamos o aniversário de 4 anos do B na estrada aqui em Gramado, a gente foi no zoológico, no Lago Negro, muita coisa legal. 2021 a gente voltou aqui de motorhome já, nossa, aí foi legal, a gente ficou acho que 11, 12 dias aqui em Gramado, bem aqui em frente, numa vaguinha do lado dos hotéis Lagueto, e foi uma experiência muito legal, a gente amou o Gramado, e a gente começou a sonhar, falou, nossa, um dia a gente quer vir aqui de hotel, assim, claro que a gente ama motorhome, mas a gente falou, cara, que tal um dia a gente vir de um hotel bem legal, chegar de carro, e vai ser tomar café da manhã, mas essa experiência é muito boa, e a gente visualizou isso, a gente pensou, a gente sonhou isso, buscamos praticar os elementos para que isso acontecesse, e aí conseguimos fechar uma parceria muito bacana com a Rede Lagueto aqui, e estamos hoje explorando e vivendo nesse quarto, chegamos ontem, e é muito, muito legal, galera. Ó, acordamos, o mozão está arrumando aqui a mochilinha do Cauê, o Cauêzão está aqui brincando com o próprio tênis dele, o Cauêzão não está, porque ele vomitou na boca. Ah, deu uma vomitadinha, está na segunda pele ali, ó, da Baby Duque, tem funcionado muito bem, e ó, quem não viu o quarto bem rápido, é um quarto, é o acampamento do Sr. Laguetinho, né, tipo um quarto temático de floresta, é, de acampamento aqui embaixo, você vê ali a cidade de Gramado super elegante, está friozinho aqui, hoje está um pouco chuvoso essa noite, então até o frigobar era de acampamento, ó, o quarto dos meninos aqui, ó, o Cauêzinho está dormindo na caminha de baixo, aqui tem cogumelo, tem fogueira, ar-condicionado, aqui é a caminha dos meninos, olha que charme, é uma cabana de floresta, né, e aqui inclusive, ó, deixa eu mostrar para vocês, quem não viu ontem, ó, deixa eu ligar aqui, tem uma piscina de bolinha no quarto, cara, e a criança entra por ali, sai por aquele buraquinho e ela explora o quarto nessa rede, essa teia aqui em cima, que é muito legal, cara, é um lugar que a gente ficou muito apaixonado, muito, muito bacana. Então, tomamos um banhozinho, estamos arrumando, que vamos tomar o café da manhã, a gente adora o café da manhã de hotel, quem não gosta, escreve aqui nos comentários, quem não gosta de café da manhã, eu adoro o café da manhã de hotel e aqui parece ser muito massa, e hoje tem uma tração muito, muito bacana para você que gosta de acompanhar o canal de família, nas suas aventuras, hoje vai ter, ó... O que vai rolar hoje, mozão? Hoje vai rolar a Vila da Mônica, que tem aqui em Gramado, é um estabelecimento novo, eu acho que ele inaugurou em 2022, eu acho que foi o ano passado, e é o maior parque da Mônica, se eu não me engano, porque a tração é aberta, céu fechado, então mesmo que esteja chovendo, é possível curtir o parque. Eu estou desde o ano passado, quando inaugurou, querendo vir, querendo vir, a gente iria passar aqui, é o grávida, a gente iria passar aqui, mas aconteceu tudo o que aconteceu, acabou não deu certo. A van estragou, eu não consigo passar aqui os dias que a gente ia passar, né? Só que o destino nunca abandona a gente, a lei da atração nunca abandona a gente, a gente e cá estamos nós, quase um ano depois, né amor, para poder realizar esse sonho. É, a gente ia programar de vir no ano passado, não deu certo. Quem está animado aqui de ir para o parque da Mônica? Vê o Cebolinha, o Cascão? Hein? Você deve estar animado? Estou animado! Acordou, foi seis e meia da manhã. Então bora, né? Bora organizar. Então bora tomar o café da manhã, agilizar, que vai ter parque da Mônica. Hoje vai ser, é vila da Mônica, né? Não sei se é vila ou parque da Mônica. Muito massa, vamos com nós. Bora tomar café, olha que chique, olha o cartão do hotel Cauê. Eles fazem o cartão para os meninos, cara, muito doido o negócio, viu? Muito bacana, vamos lá então. Eu mostrei aqui a entrada. O Pasquilinha já saiu, para os adultos, a porta é grandona, né? Para as crianças, a portinha vai ser pequenininha, olha. A nossa é aqui, olha. Nossa, do lado de casa, você já entra no quartinho do B, que é aqui, olha. Tipo, Alice no País das Maravilhas. Muito, muito massa. Não, sensacional, cara. Achei muito massa. Aqui é o sótão, tipo, a parte mais alta, tipo, no telhado do hotel. Eles aproveitaram essa parte para fazer esse quarto temático. Muito legal. Bora lá então, para a gente tomar um cafezinho da manhã, né? Olha, o Cauêzinho resolveu tomar o leitinho dele antes, né? É. Eu pedi um omelete, mas enquanto não sai, eu peguei uns pãos de queijinho, um cafezinho preto. Ele pegou aqui um chocolate quente em B, esse aqui está maravilhoso, hein? E aquele pãozinho clássico, clássico com presunto e queijinho, top. E o Cauê, a gente vai comer um mamão amassadinho, vamos ver quando ele terminar de mamar. Acho que vai ser, mas bem bom, o cafezinho da manhã, bem legal, bem servido. Uma paisagem maravilhosa também. Ó, chegou o meu omelete, ó, saiu em fumaça, cara, ó, que delícia. A minha é com queijo e tomate, do mozão é só queijinho. Cafezinho preto e vamos lá aqui, para começar o dia bem, né? Cara, se eu pudesse tomar café do meu hotel todo dia, eu tomava. Ah, é muito bom, cara, muita coisa gostosa, hein? Uma das coisas melhores da viagem, eu acho que é isso, tomar um cafezinho da manhã de boa, sem pressa, várias opções. Ó, depois do café, a gente voltou para o quarto só para os preparativos finais, para a gente poder ir lá para a Vila da Mônica. E ó, o beijão está aí em cima. Como é que está aí em cima, legal, filho? Ó, que doido, hein? Que experiência, que quarto maluco esse, hein? É. Ele estava na piscina de bolinha agora, hein? Chegou no ar-condicionado. Chegou no ar-condicionado? Uhum. Muito massa, né? Umas coisinhas que a gente não imagina que exista. É um quarto temático, assim, deve ter muitos no mundo, a gente não sabe, né? Né, Jiuquinho? Bom, pegando então a rua aqui, cara, Gramado, se você não conhece, é um lugar muito encantador. Hoje está com um clima meio europeu, assim, ó. Bem-vindo à Inglaterra, França, sei lá de onde que é aqui. Acho que aqui é mais italiano e alemão, né? Mas é bem bonito aqui a cidade. Então, bota no GPS aqui, bora lá, oito minutinhos até o Vila da Mônica. Bora, é, rapidinho. Olha, gente, olha aqui a bandeira, olha aqui a bandeira da Argentina, vários bandeiras aqui, né? Nossa, olha o negócio. Jesus, olha. Pronto, chegamos, levar o carrinho, né? Que já ajuda a hora que for tirar uma sonequinha. E, galera, ó, pra parar o carro aqui é R$30,00 o estacionamento. O valor da Vila, eu não sei, a gente ganhou de cortesia, né? Pra gente divulgar pelo Instagram. Mas é um lugar muito bacana. Minha irmã veio aqui com as minhas sobrinhas, elas amaram, passaram o dia todo aqui. Então, vamos ver o que nos reserva de surpresa aqui no Parque da Mônica, né? Deixar o baratinho aqui, hoje nesse clima chuvoso, esse clima meio europeu aqui. E bora, quem tá animado aí? Eu. Quanto é o ingresso, amor? Não sei, mas a gente pode ver o pessoal aqui, né? Já segue a gente no Instagram lá, arroba família.nomad. E na Clarinha também, o pessoal dela sobre maternidade, Clara G. Magalhães. Tá mostrando tudo lá também, em tempo real. E aqui o vídeo mais completo. Então, bora. Acabamos de entrar, não peguei o valor. Você pegou o valor, amor? Quanto é? Pra entrar? Acho que é 129 pessoas. Eu vi um rapaz falando. Depois eu vou informar você direitinho. Vou pôr o valor aqui na tela. Mas, cara, é um espaço bem grande, assim. É uma Vila da Mônica, assim. Então, tem caminhão de bombeiro. Até em Goiânia, na nossa cidade, tem um desse Parque da Mônica, bem menor, dentro do Shopping Cerrado. A gente já foi lá uma vez, faz um tempinho. Mas esse aqui, realmente, é impressionante. É bem grande, bem bonito. Acho que a criança vai se divertir. Vai ter agora a sessão de fotos ali com a Mônica e a Magali. Olha só. Começando a sessão de fotos ali. Então, acho que tem... Ah, deve ser o espaço da casa da Mônica. Tem aqui uma roda gigante, bem bacana. Ali tem carrinho, tipo, carrinho bate-bate, que parece. Como é que chama aqui? Carrossel. Bem bonito mesmo. Lugar muito encantador. Pipoca pra criançada. Aqui é menos frio que lá fora, né? Na foto tá friozinho hoje. Tá legal aqui. Olha lá a casinha do floquinho ali, ó, do cachorro. Que legal. O elefante... Que massa. Vamos mostrar pra vocês outras coisas aqui. Ó, aqui é o canteiro de obras. E aqui tem, ó, parquitetura. Talvez dá pra ver ali. Dá. Parquitetura. Veja que eles vêm aqui logo, né? Pra poder ver como é que é. Ah, tem tijolo pra você construir. Tem a brincadeira, você vai se divertir. Tem como operar ali uma máquina. Que legal, hein? Lá, bom dia. Olha, até se veste como... Como o vovô, hein, engenheiro. Né? Capacete e tudo mais. Completo, hein? Vamos lá, ô, operário. Vamos lá. Ó, até o Caio vai brincar aqui de montar tijolo. Que legal, né? O cientista da turma da Mônica. Eu sou a sua fiel assistente vaiola. Agora tudo na caixola. Que bonita, eu. Mas deixa eu dar uma coisinha pra vocês. O franjinho e eu, juntos, fazemos muitas experiências. Nós criamos máquinas, poções. E ajudamos o seu banho aí com seus planos. Mas eu confesso que essa parte eu não concordo muito, viu? E aí? Ele me deu uma ideia. O que vocês acham da gente tirar uma foto com o franjinho pra comemorar esse momento? Curtimos o laboratório do franjinho. Foi bem legal. Mostra a experiência que você faz lá uma solução química pra fazer o vulcão tentar erupção. Foi muito legal. Agora eu fiquei que andar num carrinho que parece bem bacana, ó. Bora mesmo andar, tipo, um carrinho? Não, eu peço de passageiro de passageiro. Deixo? Pode dirigir, claro. Eu vou de passageiro. Tá bom. Olha que legal. É tipo uma vila, uma cidade da Turma da Mônica. E aí vai rolando aqui os carrinhos, ó. Já que a gente pode entrar porque tem um ali. Acho que não tem que esperar até parar os carros, né? É porque tem um rio. E cadê o pessoal que tá aqui? Olha, antes do carrinho vai rolar o corpo de bombeiros aqui, ó. Agora o B é o corpo de bombeiros do bairro do Limoeiro. E você acha que é só o B? Não, o Cauê também, olha a alegria dele. Ele tá muito alegre, muito desrasmado. Roupa de bombeiros, ai meu Deus, ó. Vai ter uma experiência agora desses bombeiros menins, hein? Ah, garoto. Vou pegar um pra ele depois, ó. Ó, falta sair. Tá tendo um incêndio, a gente saiu correndo, os meninos saiu correndo ali pra... apagar, achando o hospital veterinário. Meu Deus, vamos lá. Vamos lá, vamos apagar o fogo. Ah, eles tão ali, ó, apagando o fogo. Ai, 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 meu Deus. Olha lá, cadê o B? Olha ele aqui. Vai bombeiro! Olha lá, tem que apagar o fogo ali. Que da hora, hein? E você, bombeirinho? E aí, apagou o fogo? Foi legal? Agora vieram conhecer o caminhão dos bombeiros, ó. Olha que lindo. Olha, tem a parte de trás também. Que da hora. Vai bombeirão! Começou a aventura. Eu tô em um carro aqui. Opa, já foi freado, não vai bater. O B tá lá naquele laranja, no vermelhinho lá, ó. Ele queria o azul, mas a amiguinha pediu pra ele e deixou. Vou alcançar o bem, hein? Aqui acelera, aqui freia. Aqui acho que dá, não sei, a xilinha farol. Ó, vamos alcançar o B lá, hein? Vamos ver, bora, bora, bora. Não pode bater. Não pode bater. E aí? Passei? Ultrapassei, o mesão? Tchau, já era. Tchau, já era. Já era. Eu vou na frente, eu vou ganhar. Ai, meu Deus, o senhor é mais rápido que o meu? Meu Deus, perdi. Bora? Carrão da hora, é bonitão, hein? Agora já são quase uma da tarde, é o meio-dia e... Meio-dia 40. Vamos aproveitar, vamos almoçar. Ali na nossa noite, vende sanduíche, vende também prato. Feito assim, pratinho feito. É 46 reais o pratinho. Mas, bora, eu vou sair pra ficar aqui o show ainda, muita coisa legal. Então, aqui é o restaurante da Vila, vamos ver o que a gente escolhe ali. Eu vi uns cardápios ali, já... Dá pra fazer um almoço bacana, tem carne de panela, tem legumes. E tem sanduíche também, quem quiser, batata frita, né? Acho que eu vou de almoço mais normal mesmo. Ó, e aqui tá o rango, ó, carne de panela, tá bem gostoso. Eu comi, eu comi antes que os meninos foram no show. Eu fiquei com o Cauê dormindo aqui, batatinha, carne de panela, arroz e feijão. 46 dinheiros. Então, aqui é lógico, o parto de versões sempre é um pouquinho mais caro. Abateu o rango, é, gramado, né? Porque a parto de versões é muito caro, tem roupa e rara, Beto Carreiro, hot park, tudo é bem caro, né? Tá bom, tá gostosa, né? A carne de panela tá gostosa, né? Delícia, ótimo escolha. Tá boa. E o show foi legal, o show da Mônica? Foi, foi. Muito bom, né? Muito legal, muito legal. Bom, né? Dança, conversa, tá muito bonito, assim, é um show aí mesmo. Que massa. Ó, a Clarinha resolve mandar de carro agora, ó. A Clara tá ali, o beijão tá lá na frente. E o Cauêzinho tá brincando com a garrafa aqui de boa, né, papai? Olha, habilidade da galera, ó lá os dois. Devira, devira, devira. Ó, ó lá, Clarinha e beijão. Ai, que legal. Vamos morar, vamos morar. Vamos morar. Vamos morar. Ó, já chegamos na geladeira, hein? Ó, quem duvidava, é neve mesmo, ó. Geladaço. Clarinha tá aqui com o Cauêzinho. Ele não pode ficar muito tempo, porque é muito, muito gelado aqui. Tá menos 10. Oi, Cauêzinho. Ó, tá achando graça do rapaz aqui, ó. Menos 10 graus, ó. Acho que menos 10. É esse mesmo, não ter montado, ó. Tá bem frio. E é uma área, cara, muito legal. É muito gelada, galera. Muito gelada. Vou até botar minha aluna daqui a pouquinho. Cara, que bacana, viu? Fazia as aulas de ski, de snow, né, snowboard. Sobe travadinho e desce ali, tem umas rampas. Então, vamos curtir esse dia aqui com toda intensidade. E aí E aí E aí E aí Obrigado.